O motorista de um carro lotado de jovens. E é um acidente impressionante que nós vamos te contar agora. Quando eu falo lotado de jovens, eu tô falando oito jovens, entre 17 e 19 anos de idade, dentro desse carro aí, ó. Esse veículo, tava sendo dirigido por um jovem também, ele perdeu o controle, o acidente foi muito feio, capotamento, quebraram muros, quase invadiram a casa. E nessa casa tinha também uma jovem que tava no quarto, o quarto fica na parte da frente da casa e por muito pouco não atinge a residência. E aí estaríamos falando de uma tragédia gigantesca, que ela já foi grande. Isso aconteceu em Campo Largo, aqui na nossa região metropolitana. O motorista perdeu o controle da direção em uma curva da PR-510. Olha como ficou o veículo. Estavam esses oito jovens. Dois adolescentes de 17 anos morreram na hora. Olha a força dessa batida, gente. Outros seis ficaram feridos e foram levados para o Hospital do Rocio. O Hospital do Rocio, que tem uma baita de uma estrutura pra fazer o atendimento, é um hospital realmente incrível. Ali a dona da casa. Tá vendo aquela senhora de braço cruzado? De blusa preta? Com uma calça ali que parece farda do exército? Ela é a dona da casa. Ela que tava dormindo. Todas as pessoas já pediram para o Departamento Estadual de Rodagem, que moram aí na região, instalação de um radar, porque os acidentes são frequentes e principalmente arraxas aí na região. Esse carro estaria voltando de Balsanova. Aquela senhora ali, ó, que tá de braço cruzado, né? Parece ali, como é que é? É... Impressão de animal, né? Não é farda, não. O carro tem placas de Joinville em Santa Catarina. Mais uma tragédia envolvendo jovens no trânsito por conta da irresponsabilidade. Uma situação absurda. Olha aí, a força da batida, o que fez? Foi levando o muro, foi levando tudo o que encontrou pela frente. O pior, levou a vida de dois adolescentes. 40% das mortes no trânsito. Jovens até 30 anos de idade. E isso é extremamente lamentável.